Para essa turma formada pelo Via Rápida Emprego, o futuro é agora. Eu estou muito feliz, né? Uma fase concluída. É um momento que vai ficar marcado durante toda a nossa vida. Um sentimento de orgulho. Assim como você, Guilherme, Vanessa, Raíza, fazem parte da turma de 140 mil trabalhadores que receberam o diploma do Via Rápida Emprego. Esse custo me agregou muito no pessoal, no profissional e no social. Fez com que eu ficasse apto para atualizar no mercado, que está muito exigente. Esses são os primeiros resultados do investimento firme realizado pelo governo do Estado de São Paulo. A Educação para o Trabalho. Um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O Via Rápida Emprego prepara o trabalhador para atuar em um mercado cada vez mais competitivo e mais exigente. São até 160 cursos com duração de três meses em áreas como metalurgia, construção civil, gastronomia, imagem e beleza, vestuário, administração e serviços, turismo e hospitalidade. A criação do Via Rápida envolveu centenas de profissionais, professores, sociólogos do trabalho, consultores, educadores, técnicos de comunicação e informação. Um investimento de larga escala que envolveu a capacitação de professores e a produção de cadernos de conteúdos pedagógicos para os alunos. Uma coleção de vídeos apoia os cadernos, detalha o mercado de trabalho, aponta o perfil necessário ao trabalhador, apresenta as várias formas de prestar serviços, mostra o passo a passo técnico de cada ocupação. Ou seja, uma medida de cimento, duas medidas de cal e nove medidas de areia. Otávio, um dos primeiros alunos a se matricular, conta porque procurou o Via Rápida. Otávio antes do curso estava, vamos colocar assim, ele estava como se fechando uma janela. Felipe buscava uma formação. Com essa qualificação eu acho que eu posso conseguir futuramente um emprego. O cozinheiro Francisco precisava manter seu emprego. fez com que eu ficasse apto para atualizar no mercado, que está muito exigente. Ricardo, motoboy, queria mudar de ocupação. Cansa, né? Às vezes você fica trabalhando muito tempo na rua e tal. Aí eu queria mudar um pouco de área, de profissão também, aí tentei me inscrever nesse curso. E se o aluno não vai à sala de aula, a sala de aula vai até o aluno. Em uma iniciativa inédita, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Criou carretas que são verdadeiras escolas sobre rodas. Elas rodam todo o estado de São Paulo, levando cursos do Via Rápida Emprego. Olha aí os alunos aprendendo metalurgia. Eu estava procurando fazer meu próprio negócio, montar meu próprio negócio, né? E com mais conhecimento, né? Eu tendo melhor, fico no negócio. Em pouco tempo, o Via Rápida provou. A oferta de cursos de qualidade, aliada com a vontade de aprender dos alunos, permite, sim, que o trabalhador progrida e avance na carreira profissional. Quando eu comecei o curso, eu fiquei maravilhada. Porque, assim, o comprometimento que os professores tiveram comigo, com a sala em geral, foi excelente. Sabe? Todo dia estar ali, te resgatando, te buscando, que pra mim foi maravilhoso. Segundo pesquisas do governo, seis de cada dez trabalhadores desempregados conseguem voltar ao mercado de trabalho ou montar seu próprio negócio. Otávio, que no início do curso queria voltar a abrir a janela das oportunidades, é um deles. Me perguntaram, no começo do curso, como você vê esse programa, esse curso, esse programa de governo? Eu coloquei assim, é um trem que você embarca, nesse caminho, nesse destino, existem várias estações e é você quem vai definir em qual estação você vai descer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto